Censor é um filme que bebeu de fontes bem bacanas, videodrome, rente a pau, um pouco de não fecha os olhos, talvez, e mesmo assim acabou construindo um filme diferente desses aqui. Bora trocar uma ideia sobre ele? Eu sou o Marcio Junior e esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. E ai, se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta gente, se inscreve no canal porque hoje é dia de filme, bora pegar pipoca, sensor, agora recente mesmo, de 2021, que teve 1h20 de duração. A real é que a gente acompanha a personagem Enid, que é uma censora parte de uma organização que tem o trabalho literal de censurar e retirar partes violentas de filmes porque as notícias que vem rolando na mídia é que existe uma correlação direta do consumo da visualização de filmes violentos com aumento de violencia nas ruas da inglaterra. Beleza, a Enid apresentada desde o comecinho como uma funcionaria exemplar, muito atenta, muito dedicada, ela fica no trampo muito mais do que o horário dela fazendo hora extra, ela anota tudo tim tim por tim tim, volta o filme mil vezes pra pegar o milésimo de segundo que precisa ser censurado, só que ela tem um background de que quando ela era criança, ela é a irmã mais velha dela, estavam numa floresta e a irmã sumiu e ela não tem lembrança nenhuma sobre esse fato. Talvez ali pelo trauma da coisa toda, enfim. Anos depois disso, os pais então decidem fazer uma certidão de óbito, decidindo assim encerrar de uma vez esse capitulo pra eles seguirem em frente mesmo porque a Enid não lembra de nada e ela era a unica com a irmã ali na floresta e já se passaram muitos anos mesmo sem encontrarem ninguém, então eles não tem pista, não tem nada, então vamos encerrar isso. Beleza. Bom, o filme não é mirabolante. A mídia, os filmes, no caso, influenciam a mente. É o que é dito desde o princípio. A Enidia toma pra si uma missão, essa missão de retirar esses filmes, essas partes violentas pra que as ruas da inglaterra sejam menos violentas porque é dito no filme que uma coisa tá conectada a outra. Só que a gente não tem como esquecer o seguinte, os filmes violentos são censurados, não chegam ao público, beleza, mas ela assiste todos eles. Então se você partir desse pressuposto, a mente dela vem sendo infiltrada justamente pelo que ela vê, pelo trabalho dela, por tudo ali. Quando os pais chegam com essa certidão de óbito, colocando um ponto final nessa história da irmã desaparecida, esse episodio da infancia dela é retomado na mente dela e ela tenta lembrar a todo custo o que aconteceu. Como eles dizem lá no meio do filme, é muito incrível o trabalho que o cérebro faz de cortar, retirar certas memórias na nossa cabeça pra conseguir lidar melhor com eventos traumáticos e com tudo isso. O que o cérebro faz com as memórias, nada mais é do que o que a Enid faz com os filmes. E os filmes influenciam as memórias, então a correlação aqui já tá feita e ela é bem simples. Filmes influenciam memórias e ações, certo? Então a Enid passa a ser infiltrada pelo que ela assiste, tentando encaixar a ficção na realidade pra fazer a realidade ter sentido, já que o cérebro dela, censurou a coisa toda. Então ela ia descensurar, certo? Enquanto ela tenta recordar o que pode ter acontecido com a irmã na floresta, ela viu um filme de um produtor que quis que ela mesma visse o filme. O cara foi visitar o escritório dos censores, viu ela, achou ela bonita e disse que queria que ela visse o filme, que a censura partisse dela. O filme chamava não entre na igreja. E o filme é sobre duas irmãs numa floresta e como uma das irmãs acaba matando a outra. Só que a Enid fica tanto com o filme na cabeça, tanto, ela se impressiona tanto com aquela história e ela começa então a achar que a história do filme é algo que pode ter acontecido com ela. Pelo menos ela acha que foi inspirado nesse fato fatídico dela. Em um determinado ponto do filme, o produtor inclusive diz que o filme que ela assistiu foi baseado em fatos reais e isso permite que o filme penetre ainda mais nela. Se a intenção da a Enid é tirar a censura do cérebro dela, tirar isso, relembrar o passado, nada mais justo então que ela comece a ver filmes que não estão censurados. Correlação. Achando que existe correlação da história do filme não entre na igreja com a própria história da vida dela, ela começa a pesquisar filmes do produtor e também do diretor desse mesmo filme. É justamente nesse ponto que ela vai até uma locadora e ela aluga um filme por debaixo dos panos, ilegalmente, um filme do mesmo diretor. Um filme que não tá censurado, que seria ilegal. E é onde ela vê uma atriz que faz ela achar que pode ser a irmã dela, que possivelmente a irmã dela, ela começa a imaginar, foi raptada quando criança e tá sendo usado como atriz nesses filmes aí. O filme aqui vai brincando com essas correlações, porque se essa teoria paranoica dela tivesse certa, seria o equivalente a dizer que as lacunas da memória foram preenchidas e ela só preencheu isso com um filme que não foi censurado, mas que é um filme ilegal, que não deveria estar circulando, ou seja, as memórias dela não deveriam também estar vindo a tona devido a essa correlação. Por que? Porque é a seguinte, noiada com isso tudo, ela vai ate o set de filmagem da continuação desse filme onde essa tal atriz estaria. As pessoas começam a confundir ela, começam a confundir a Enid com uma atriz que interpretaria a irmã dessa tal atriz. Nesse ponto do filme, existe uma imersão tão grande da Enid nos filmes que ela tem visto, que ela permitiu que se infiltrasse na mente dela devido a essa história com a irmã, que no set de filmagem, ela começa a achar que os atores barra personagens do filme são pessoas que desempenharam de fato um papel real no rapto da irmã dela que não é atriz. E por que não é essa atriz? A atriz já tem uma irmã e não é a Enid. Ou seja, a Enid realmente permitiu a infiltração do filme lá na própria mente e agora a realidade e filmes se conectam e conversam na mente dela. Tanto é que a representação disso pra gente que ta vendo é até ela flicando, dando uns glitches televisivos, representando que o que a gente ta vendo é tanto uma falha da realidade como uma falha da ficção dentro da mente dela. Nosso filme que a gente ta vendo é basicamente a mente dela. Então é onde ela acaba matando o ator porque ela acha que ele é o raptor da irmã e a jornada da Enid é uma jornada de aprofundamento ainda mais dentro disso tudo. Simplesmente porque agora não tem mais diferença entre filme e filmagem, de filme e realidade. A coisa toda se misturou e se alimenta tanto a ponto de que ela vai seguindo na própria ficção. E é onde a gente vê que ela construiu um filme ou memórias pra si onde ela é a salvadora da patria. As noticias nessa ilusão dela falam ali que os sensores fizeram um trabalho excepcional, já não tem mais filme violento no mundo e que não tem mais violencia nas suas então. O mundo é alegre, bonito, colorido, ela ta com a irmã, ela vai até os pais, o mundo ta com arco iris, ta tudo perfeito. Mas não é a realidade objetiva de fato, certo? Não é a realidade pra gente. Porque agora isso ali é a realidade pra ela. Já se infiltrou completamente. O filme bebe da fonte de Videodrome porque Videodrome apresenta a telerealidade que é justamente isso. O que a tv mostra influencia a mente das pessoas que começam a achar que aquilo é a realidade. O filme bebe de Renta Paul porque introduz um terror psicologico de isolamento em que o personagem acredita que o que ele vê é a unica saida possivel pro problema. O filme bebe de não fecha os olhos porque no fim a gente percebe que quase tudo não passou de imaginação ou ilusão. Tem mais dois detalhes mais importantes aqui que eu acho importante trazer. O primeiro é que é a questão daquele filme que o assassino arranca a cara da vitima, sabe? E o fato ali que rolou de fato um assassinato assim na vida real alguns dias depois. Quem fez a censura desse filme e deixou isso passar foi a Enid e um outro cara. A midia e a justiça acham que o cara foi influenciado pelo filme e eles tão culpando os sensores. E isso aterroriza a Enid. A importancia desse evento é uma importancia dupla pro filme. Reafirma o papel na mente da Enid de que sim, filmes realmente influenciam mentes e depois a gente descobre que o cara nem tinha visto o filme. Então mostra pra gente, enquanto espectador, que é justamente a crença na influência que permite a influência em si. Da hora isso, né? O outro detalhe reafirma quase a mesma coisa. Tem um filme que ela tá censurando que rola uma cena de estupro bem pesada e quando ela vai falar que o produtor do filme não entra na igreja, ela reconhece a sala da casa dele como o cenário dessa cena e minutos depois ele tenta estuprar ela. Aqui o filme estabelece uma via de mão dupla. A realidade influencia o filme e o filme influencia a realidade e isso fica tanto na mente dela e isso permite que ela se aprofunde ainda mais nesse estado mental perturbado. Mas era só isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Me conta nos comentários aqui embaixo. Se você curtiu o filme, conversa comigo, aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações nos próximos vídeos. Deixa o likezão no vídeo porque me ajuda demais. Eu espero te ver nos próximos e tchau, tchau!